E vamos agora para a quinta e última área que falaremos hoje, das áreas onde atuam os sabotadores da felicidade, que é nos bloqueios vocacionais. Eu gosto muito desta frase do americano Stephen Covey, que diz assim, o éxito não é a base da felicidade, é a felicidade que é a base do éxito. Porque a felicidade, ela tem a capacidade de nos mostrar algo muito simples e que poucas pessoas percebem. Nosso sentido de satisfação se dá muitas vezes quando nos sentimos realizados com aquilo que fazemos profissionalmente. Ou seja, que as ocupações que produzem mais felicidades, os trabalhos que produzem mais felicidades, são aqueles conectados com um grau maior de realização pessoal, de proposta de vida e que não tem tanto a ver com o dinheiro. Outra frase que eu gosto é do economista e do cientista de dados Andrew Chamberlain. Ele disse à revista Harvard Business Review, um dos resultados mais surpreendentes que encontramos é que, em todos os níveis de renda, o principal indicador de satisfação não está no salário, e sim no próprio trabalho. Então, o que é que nos faz sentir realizados em nosso trabalho? Parece que isso está mais relacionado com outros fatores como trabalhar em algo que amamos, em um ambiente que seja agradável, que se alinhe a nossos valores e que nos dê a possibilidade de realizar o nosso potencial. Ou seja, que haja um espaço para tudo que seja a expressão do nosso cérebro. De qualquer maneira, o caminho de encontrar a nossa vocação e realizá-la de verdade está cheio de desafios. Agora, a boa notícia é que a maior parte destes desafios em nossa carreira estão ligados a bloqueios emocionais internos que, com as ferramentas e o apoio adequados, podem ser superados. Obrigado. 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 Obrigado.